A volta pela frente do cone para entrar para fazer o punho lá atrás, ficando toda a corredinha atrás, era a mesma corredinha. Vai, valendo, ficando, isso, bora, encosta, isso, bora, isso, isso, dá um pique lá atrás, esquece não, bora, 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 bora. Isso, vai lá atrás, vamos, vamos, pode largá-la, bora, bora, vai, 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 isso, bora, bora, isso, lá atrás, lá atrás, bora, boa, vai, isso, Fernando, agora, punho, bora, 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 bora. Vamos Isso Vamos Vamos, Dida Bora Vai Que beleza, que beleza Chega firme, bora Boa Larga, larga Bora Bora Boa Vai, Munho, sem soltar, sem soltar, bora Beleza, sem soltar Boa Vai lá Boa Boa, sem soltar, sem soltar, bora Sem soltar, bora Isso Bora Boa Boa Vai, 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 vai Boa, Renan Firmeza, vai Que beleza, vai lá Bora, Dida, bora Bora Vai Bora, bora Beleza, sem soltar, bora Vai Bora, vai, bora Bora, vem Boa Vamos, 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 vamos Firmeza, vai, firmeza Boa Boa, Fernando Firmeza lá, firmeza lá A do jogo Vai Boa Deel Deel Deel